Bom dia, segunda-feira, 14 de março, e estas são as principais notícias da Rádio ONU em português. Em Genebra, foram retomadas as conversas sobre a guerra na Síria. Um enviado especial da ONU para o país, Staffan de Mistura, diz que agora é a hora da verdade. E aqui na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, começa mais uma sessão sobre a Comissão do Estatuto da Mulher. O Brasil preside o encontro, que tem como tema principal o empoderamento da mulher e a sua ligação ao desenvolvimento sustentável. Estas notícias e mais na nossa página e redes sociais. Tenham um bom dia.